Cabeça pra cima Cabeça pra cima está no ar com você e você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Vale lembrar, né? Você pode assistir pelo site em qualquer lugar que você esteja. Você não precisa do seu computador fixo, você pode usar também o seu tablet, o seu smartphone, ver pelo aplicativo da Boas Novas. A Boas Novas, ela está pertinho de você, onde quer que você esteja. E que bom a gente poder dizer que em qualquer lugar do mundo. Boas Novas levando boa informação, conteúdo que informa, orienta e também edifica a sua vida. E nós conseguimos fazer isso porque temos um exército de pessoas que confiam, que apostam e que ajudam a Boas Novas a atingir as suas metas, a cumprir os seus objetivos. Nossos queridos semeadores de Boas Novas, você sabe que você faz toda a diferença. Ontem recebi um e-mail que me deixou assim muito emocionada. Uma telespectadora falando sobre um dos temas, um dos programas que a gente fez aqui e ela dizendo o quanto a Boas Novas abençoa a vida dela. E que ela, mesmo desempregada, ela queria se tornar uma semeadora, porque ela queria, de alguma forma, garantir que a gente pudesse estar mantendo a nossa programação. Amiga querida, muitíssimo obrigada. Que o Senhor possa honrar a tua decisão e possa atender os desejos do teu coração, retribuindo, quem sabe, com emprego para você de uma forma muito imediata. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Semeador de Boas Novas, obrigada pela sua decisão. Você que ainda não é um semeador, faz como a nossa amiga que me mandou um e-mail ontem. Se torne um semeador, liga agora, 2126300 ou entra no nosso site. Sua oração e a sua contribuição são decisivos, não importa o valor dessa contribuição. E que o Senhor abençoe você também, independente de você ser um semeador ou não, independente de qualquer questão. Obrigada pela sua audiência. Não esquece, 2126300 ou www.boasnovas.tv Todos nós já nos sentimos ansiosos, angustiados, aflitos em algum momento da nossa vida. Normal. Isso acontece com todo mundo. O grande problema é quando nós começamos a viver esses sentimentos todos os dias. Aí fica pesado. Mas o transtorno da ansiedade está sendo um problema, um dos desafios da sociedade moderna. Como identificar quando a gente passou de um nível de ansiedade normal para um transtorno de ansiedade? A cabeça para cima de hoje vai conversar com você e ajudar você a identificar essa questão. E quem sabe, a lidar e superar esse problema. Começamos com o nosso informativo e esperamos você no nosso debate. O termo ansiedade tem várias definições nos dicionários não técnicos. Aflição, angústia, perturbação do espírito, causada pela incerteza ou relação com qualquer contexto de perigo. A ansiedade não é considerada um problema pelos especialistas, mas sim uma reação normal do organismo. Entretanto, quando passa a prejudicar o nosso cotidiano, aí sim é necessária a ajuda de um profissional. Segundo especialistas, na maioria das vezes, os tratamentos para a ansiedade são técnicas de relaxamento. Exercícios que levam ao controle da atividade do organismo, como meditação e yoga. Outras medidas, como o sono saudável e atividades prazerosas, também trazem resultados positivos. É isso aí, você. Tem ansiedade? Assim, nesse tipo que é de vez em quando ou todo dia. Será que você consegue identificar ansiedade normal e até boa, pra gente poder enfrentar alguns problemas da nossa vida? E a ansiedade quando ela já se torna efetivamente algo que precisa ser tratado? Cabeça pra cima, conversa com você sobre esse tema hoje. Ajudando a refletir, ajudando a identificar, sempre com aquele objetivo, né? De trazer melhor qualidade de vida e manter você assim, ó, de cabeça pra cima. Tema muito especial, por isso um time também muito especial aqui. Conosco, a querida Lucrécia Venceslaoniso. Ela que é psicóloga, é terapeuta de família. Muito, muito bom ter você aqui sempre. Eu também gosto muito de estar aqui com todos, né? Que nós sempre estamos aqui debatendo temas muito interessantes, como você mesmo falou, né? Um tema que hoje tá em discussão aí. Realmente as pessoas estão sofrendo muito, né? De crise, de ansiedade. E vamos aí, no decorrer do programa, falar um pouco, tentar ajudar um pouco as pessoas que estão passando por essa situação, né? Verdade. É preciso falar, né? Quanto mais a gente fala, traz informação pras pessoas, ajuda a se perceber um problema e a gente poder trabalhá-lo melhor, né? Então, cabeça pra cima falando sobre ansiedade. Também conosco, a Ana Paula Camargo. Ela que é neurocientista da UFRJ. UFRJ, isso aí. UFRJ, da Universidade Federal. Obrigadíssima também por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu adoro estar aqui trazendo informação. Ótimo. Obrigada. Sociedade moderna. Incrível, né? Como que tem problema, né? Essa coisa de sociedade moderna. É uma vida diferenciada, mas que também a gente precisa ter muito cuidado, né? Muita atenção. É, na verdade, a ansiedade, ela não é uma questão só da sociedade moderna. A gente vem até textos muito antigos já relatam uma sociedade ansiosa, né? Então, assim, os nossos descendentes primatas, no tempo das cavernas, por exemplo, eles já tinham um nível de ansiedade enorme. O que a gente tem hoje é que a falta de controle que as pessoas observam nela, diante da situação, é que traz muito desconforto. Então, é um desconforto maior e que as pessoas estão buscando mais saúde, né? Mas a gente vê que esse problema da ansiedade, até textos bíblicos, trazem ansiedade como um assunto, né? Sem dúvida. Então, é... Obviamente, a gente hoje tem, assim, condições de observar essa patologia, esse transtorno, essa... Todos esses transtornos mentais de uma forma diferente, porque a gente tem mais conhecimento. Perfeito. Vamos já aprofundar isso. Entender melhor essa história toda, né? Quero apresentar para vocês também a Mary Carvalho. A Mary é farmacêutica e ela sofre de transtorno da ansiedade. Obrigada por estar aqui com a gente, Mary. Ai, uma alegria. Bom, ninguém acorda dizendo, hoje eu vou ficar ansiosa. Quero, eu gosto, eu amo, né? A gente não planeja isso. Mas acontece, né? E graças a Deus que existem profissionais capacitados para nos ajudar, né? Porque a gente que é cristão, eu me converti já na adolescência. E antes, eu já era ansiosa. Então, eu não tinha Deus, não tinha Jesus, não conhecia esse escape. Mas já na... A gente que frequenta o meio cristão, às vezes a gente... A gente recebe, pelo menos eu recebi muitas vezes, ah, isso é falta de confiança em Deus. Isso é falta de oração, né? Eu, assim, lendo a Bíblia, eu vi lá, Marta, por que você está ansiosa? Estava diante de Jesus, na presença dele, e ela estava ansiosa? Imagina a gente também, né? Então, graças a Deus que ele me iluminou para procurar profissionais de tratamento, para poder não perder tudo, né? Emprego, família, porque você entra num ponto que a sua ansiedade é tão grande, que você não dorme bem, você fica irritada, você fica chata, ninguém te aguenta. Ninguém aguenta. Devagar, não vai falar mais. Ninguém aguenta, né? Mas eu até quero começar por esse ponto, que como às vezes a questão da religião, ela pressiona as pessoas, né? Como às vezes isso se torna cruel na vida da gente, né? Ah, e o crente não pode ficar ansioso. Ah, se está ansioso é porque não tem confiança em Deus. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Caramba, não é nada disso, né? Crente também fica ansioso. É claro que a gente tem os estágios diferenciados, a gente busca confiança em Deus, a gente busca os mecanismos, mas, crente, é gente normal. A verdade é que toda, né, Sereste, toda a sociedade vem cobrando da gente a gente deixar o nosso lado humano, né? Esquecer que você é um ser humano, que essas coisas acontecem com você, né? Esses comportamentos, quando você está realmente na expectativa de algo novo, na expectativa de receber de um emprego ou de um estudo, e as pessoas dizem, não, mas você não tem que estar ansiosa, né? Então, isso vai gerando um alto grau de ansiedade. Mais ansiedade. Ela começa a achar que ela não está normal, que isso não é normal. Na verdade, se você lida com a ansiedade de forma mais natural, a tendência é a ansiedade baixar. Só que a sociedade acaba aumentando sua ansiedade, né? Porque cobra de você normalidade. Então, o tempo inteiro, tudo tem que ser normalidade, ou tem que ser do jeito do outro. E nem todos foram criados na mesma família, eu sempre falo isso aqui, e cada um tem uma característica individual, familiar, de lidar com a situação. Verdade, verdade. Então, isso é muito importante, né? A pessoa observar. Na verdade, isso é bíblico, né? Deus nos criou indivíduos. Exatamente. Absolutamente um diferente do outro. Ninguém é igual. E isso vale para tudo. Vale para tudo. Absolutamente tudo, né? Para as nossas reações, para a nossa forma de enfrentar as reações e os problemas. Mas a gente, às vezes, acaba cobrando demais e esquecendo isso, né? E esquecendo e pressionando. E eu percebo e vejo muitas situações que a gente acompanha, que algumas pessoas até nem aguentam essa pressão. Se afastam das igrejas, se afastam de Cristo, por conta de uma pressão extraordinária, por conta dessa história de crente no isso, crente no aquilo, né? Mas vamos lá, vamos falar de ansiedade hoje. Preciso contar também que a ansiedade não é uma patologia. A ansiedade é um sintoma normal da vida de qualquer indivíduo. Ao contrário, é protetor, né? É protetor, exatamente. Ele vem trazer uma antecipação de alguma situação que possa acontecer na vida desse indivíduo, que ele precisa ter uma reação de pronto para aquela situação correr da melhor forma possível. Então o cérebro pensa, Diante de uma situação difícil, ou eu vou ter que fugir, ou eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que me controlar. Então essa ansiedade é normal. Agora a gente vai conversar aqui sobre a ansiedade que não é normal. Não é normal, exato. Que inclusive falta esse entendimento, não somente nas igrejas, mas principalmente no ambiente familiar. Como é uma doença que acomete muito mais as mulheres do que os homens, três vezes mais as mulheres do que os homens. Então normalmente no ambiente familiar, você não encontra o aconchego do seu companheiro para entender que aquilo ali é uma patologia. Não é uma ansiedade maior, descontrolada, que você não consegue manter o controle por aquela situação. É uma disfunção mental que ela pode vir. Normalmente hoje, os cientistas imaginam que seja uma derivação de uma parte hereditária, com também todos os mecanismos da vida, que não só a moderna, mas a vida. Então essa reunião de predisposição com o tipo de vida que você leva, eu não digo nem tipo de vida, mas o tipo de personalidade que você possui diante dos seus problemas. Isso tudo faz com que essa doença aconteça, esse boom de sintomas, né? Porque a ansiedade, ele traz com ela uma série de sintomas, que a doutora pode dizer melhor do que eu, porque ela dentro do consultório dela, ela observa isso nos pacientes dela. Então os pacientes vão relatar mais ou menos as mesmas coisas. frio, calor, palpitação, sudorese, diarreia. Sintoma é com a Mary. Sintoma é com a Mary. Sabe, Ana Paula, você está falando nessa questão da normalidade, da ansiedade sendo uma coisa normal e positiva na vida da gente. Às vezes a pessoa vai para uma atividade nova, vai fazer uma palestra, vai para enfrentar um novo emprego, um momento diferente novo na sua vida, e vem, bate aquele friozinho na barriga, aquela coisa, gente, eu particularmente considero extremamente positiva. Eu acho que quando a pessoa não sente nada, quando ela, sabe, diante do novo, ela não pisca, não tem nenhuma reação diferenciada, eu acho que aí é que pode ter alguma coisinha errada nessa história. É outro extremo, né, mesmo, né? A gente também não é saudável. Porque talvez um excesso de confiança, etc., que precisa ser olhado também, se isso não vira um pouco de arrogância, etc. Então, a normalidade, né, o friozinho na barriga, um pouco dessa coisa da mão que gela, frente ao momento novo, é absolutamente normal. Mas a gente já vai para o nosso primeiro intervalo e a gente volta, agora, deixando a ansiedade normal de lado e passando a falar só do transtorno da ansiedade, que é o nosso maior objetivo hoje. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, Cabeça Pra Cima, conversando com você hoje sobre ansiedade, né? E a Lucrécia estava brincando aqui, porque eu disse, vamos deixar a ansiedade normal de lado e vamos só tratar da ansiedade patológica. Ela disse, não faz isso não, não faz isso não, senão a gente não consegue fazer o programa. Então, vamos lá. Mas, queridas, o que é o transtorno da ansiedade generalizado? O que é esse negócio? A Ana Paula já começou a falar um pouquinho, mas conceituando. Bom, a Ana Paula falou exatamente do, eu acredito até das questões neurológicas, mas eu falo um pouco sobre um sistema familiar, né? A Mery trouxe aqui, estava comentando, né? Eu perguntei logo para ela se o marido dela era muito calmo. E ela falou que o marido dela era muito, mas muito calmo. Ele é ainda. Ele é. Então, exatamente isso. Isso que nós temos que prestar muita atenção. Que exatamente pelo marido dela ser muito calmo, porque ele não é calmo. Ele é exatamente o que você estava falando, Celeste. Ele tem um controle, o homem tem muito isso, um controle muito grande da ansiedade, muitas vezes. A tendência dele é camuflar essa ansiedade dele, ou depositar no cônjuge dele. Ele deposita na esposa, porque a carga psíquica alta, quando você, ou você faz sintoma, ou você aprende a depositar, você aprende a jogar no outro a carga psíquica. Isso aí é uma defesa do nosso organismo, do nosso psiquismo. Então, quando você joga no outro, o outro fica com uma bagagem excessiva de ansiedade. Por isso é que nós tratamos de família. Exatamente por isso. Porque são as cargas psíquicas, o grau de ansiedade aumenta tanto dentro do sistema, que ele acaba sendo depositado em um só. A Mary, por exemplo, ela é o para-raio da casa dela. Ela é a pessoa mais ansiosa da casa. Então, o que acontece? O problema é só da Mary? Não, o problema não é só da Mary. O problema, provavelmente, é dentro do... Geralmente, do casal. Que ele traz uma bagagem e ela também de vida, de experiência, que foram gerando ao longo da vida cargas de ansiedade muito alta. Ao mesmo tempo, ele aprendeu a jogar essa ansiedade na esposa. Ele aprendeu a jogar, às vezes, num filho, às vezes no trabalho, em algum funcionário. Isso acontece muito. Só que ele não tem noção disso. Mas, às vezes, o funcionário fica excessivamente ansioso num lugar. Tanto que, hoje, nas empresas, não se trata de uma pessoa individual. Se trata do sistema da empresa. Sem dúvida. Você vai redividir essa ansiedade. Porque, quando você tem uma carga normal de ansiedade, é como nós estávamos falando anteriormente, você dá conta. Porque a ansiedade é uma carga psíquica que ela vem para pedir uma roupa. Ela quer uma roupa para ela se acalmar. Ou seja, se você está com uma ansiedade da prova, você vai estudar. Se você estuda, você acalma a ansiedade. Você põe uma roupa na carga psíquica. Quando você não sabe pôr essa roupa, essa carga tende ao longo da sua vida e aumentando. Você está falando dessa questão da mulher e do homem. O homem, por natureza, esconde mais os sentimentos. Ele não gosta de mostrar. É nenhum tipo de sentimento. Nem os positivos, nem os negativos. Ele foi treinado para não mostrar. Pois é. Homem não chora. Ou seja, o homem não mostra ansiedade. O homem tem que controlar todas as emoções. Ele foi treinado. Já a mulher, ela libera um pouco mais essa questão. Então, quando meu pai abandonou a minha mãe, que no momento a gente achou que foi um desaparecimento, um sequestro, morreu em algum lugar e a notícia não chegou, e os dias foram passando e ele não aparecia, então minha mãe precisou trabalhar fora, e eu ficava com uma tia, com uma vizinha, com a avó, ficava de mão em mão. Ali, automaticamente, eu recebi uma mensagem, sem ninguém falar, tipo assim, você precisa se virar. Você precisa crescer, você precisa produzir, e você precisa tirar a sua mãe dessa situação, a sua casa dessa situação. Então, eu fui crescendo assim. Quando eu conheci o Evangelho, por intermédio dessa vizinha que cuidava da gente, ela nunca pregou, nunca falou nada, só amou. Dava banho na gente, arrumava a gente para ir para a escola, foi quando a gente foi convidado para uma conferência e nós conhecemos a Jesus. Então, eu reparei uma coisa, a família dela, dessa vizinha, com muito mais necessidade do que a gente, porque ela precisava colocar a comida da casa dela na nossa geladeira, que ela não tinha geladeira, mas lá reinava uma paz, reinava uma paz, apesar de tanto transtorno acontecendo na casa dela. Então, quando passou o tempo, que eu descobri que meu pai tinha três famílias, filhos com as três, e eu fui procurar por ele, e quando eu cheguei lá, a esposa dele pensou que eu era amante dele. Então, foi uma carga muito grande de defesa da minha pessoa. Então, eu me lembro da minha adolescência orando, Senhor, eu preciso de um companheiro que me ajude a chegar ao céu, eu preciso de um companheiro, assim, 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 calmo, paciente, que me, assim, me dê um suporte, porque eu estava completamente sem estrutura familiar, inclusive, depois me dá o seu endereço lá, porque às vezes eu fico com pena do meu marido. E o bacana é que Deus pôde ouvir os desejos do teu coração. Nossa, na igreja tinha muitos rapazes, entendeu? Lá na porta da minha casa tinha uma fila enorme de rapazes para eu escolher. Opa! E o Senhor dava aquele friozinho na barriga, taquicardia, era por esse, Senhor, confirma que ele é esse que te digo, é esse aí mesmo. Pois é. Agora, assim, a Mary, hoje ela, de repente, identifica muito bem, né, um ponto, diz assim, teve esse fato na minha vida, que isso gerou muita ansiedade, mas isso não é tão normal assim, né, nem tão fácil de identificar, né. Para você poder identificar o que está causando toda essa ansiedade, quando ela já chega a ser patológica, tem um caminho a ser trilhado. É, normalmente o paciente, ele já detecta o que traz ansiedade para ele. Ele já chega ao consultório, normalmente, dizendo, olha, ou ele teve um trauma muito grande, como é a história da Mary, ou então ele já começa a mostrar, por exemplo, ah, quando eu vou ao trabalho, diante de alguma situação que me deixa muito desconfortável, e ele vai criando modelos de respostas inadequadas, né, porque a gente tem um gradiente. Desde a... Eu até estava perguntando para a Mary durante o intervalo, né, se ela tinha tido uma síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico seria o gradiente mais extremo da ansiedade. Então você começa desde uma ansiedade normal, e que você tem ansiedade, que você consegue colocar essa roupagem e viver muito bem, obrigada, e sentir ansiosa, como a gente está agora, mas conseguir manter o controle, conseguir organizar os meus pensamentos, falar, mesmo eu estando ansiosa. e depois você vai no gradiente, que aí é a ansiedade maior, que faz com que você, por exemplo, não venha ao programa, uma ansiedade ainda maior, que você não saia mais de casa, uma ansiedade... Depois vem a culpa, porque não veio no programa. É, e aí depois uma ansiedade maior ainda, que você pensa que qualquer momento você vai morrer. Então alguma coisa muito terrível vai acontecer com você, e aí você sente toda aquela sintomatologia que é terrível. Então os pacientes relatam, pacientes com síndrome do pânico, que estão à beira da morte. Chegam ao pronto atendimento, olha, estou tendo um ataque cardíaco, vou morrer, minha pressão está alta, e aí elas começam a desenvolver outras patologias que não há ansiedade em si. Em decorrência desse processo de respostas inadequadas para aquele processo, porque é um medo desproporcional à situação. Eu vou vir a um programa para conversar sobre uma patologia que eu já conheço, já sei, tenho conhecimento daquilo, mas se aquilo vai tomando em mim uma expressão, uma proporção muito grande, desapropriada para aquilo, isso significa que eu estou com uma ansiedade patológica, não mais normal. Eu fui buscar o médico, sabe quando? Procurar ajuda. Quando eu comecei a não dormir bem. Dormia um pouco, acordava de madrugada, e depois ficava acesa, ia arrumar guarda-roupa, estudar, ia trazer trabalho para casa, entendeu? E estava dormindo muito pouco. Aí eu falei assim, não, eu tenho alguma coisa errada, entendeu? E o meu intestino também, disparado, solto, entendeu? O metabolismo super... Quando a Mary fala, quando a Mary fala que os sintomas dela começaram quando o pai dela ficou ausente, o que aconteceu com a situação psíquica da Mary? Ela abandonou a Mary e entrou num papel que não era dela, o papel de um adulto, o papel do pai. Quando ela entra no papel do pai, ela tem que ter uma experiência de vida que ela não tinha. Ela não tinha a vivência do pai, ela não tinha a vivência. Ela foi... É como se ela tivesse sido... É como se tivesse sido um marido que não casou, um marido que não teve filhos, um marido... Ou seja, ela entrou. Eu achei interessante quando ela falou que o pai já tinha três filhos. Então, olha como o pai já era ansioso, já tinha três famílias. Três famílias que eu fico... A ansiedade desse pai, que ele ficava procurando alguma coisa que ele não achava... Um vazio interior. Que ele já tinha. Que provavelmente, desde que ela nasceu, esse vazio foi se apropriando. A família depositou, a mãe depositou uma ansiedade na Mary. Por quê? Porque foi abandonada. Mas já antes, vocês veem, já tinha uma ansiedade dentro do sistema, porque o pai já tinha outras mulheres. Você tinha falado... Acho que... Posso estar enganada, mas acho que um de vocês comentou é que a ansiedade, ela pode ter fatores genéticos. Sim, sim. Fatores genéticos. E que outros fatores são desencadeadores dessa questão? Você acabou de citar alguns, né? Eu lembro que eu vivi particularmente uma situação em que, quando eu perdi meu marido, todo mundo falava assim para o meu filho. Ele era adolescentezinho, né? Você agora é o homenzinho da casa. O homenzinho da casa. Isso, exatamente. Você agora é o homenzinho da casa. Ah, você tem que cuidar da sua irmã. Você tem que cuidar da sua irmã. Isso pode. A criança tem que brincar e estudar, gente. Mais que isso. Eu percebia isso, né? De repente, percebia que meu filho queria assumir aquela responsabilidade. Eu falei, calma. Calma, vamos parar com essa história. Você é o homenzinho da casa porque você é o único deste gênero. Mas nenhuma responsabilidade era seu pai, você, você. Vamos lá. Não fique ansioso com esse negócio. Tem nada a ver, né? Sim. Porque, às vezes, a gente atribui responsabilidades que elas se tornam um peso. Mas quais são os fatores que, normalmente... Principalmente esse, Celeste. O fator principal é você dar uma carga a uma criança que não cabe a ela. Por exemplo, eu vejo muitas vezes famílias falando sobre assuntos de como o tio está morrendo, o que está acontecendo, as crises financeiras na frente de crianças. O que a criança se sente? Ela se sente incapaz de ajudar os pais. Então, isso vai gerando nela muita ansiedade. Muita ansiedade. Todo assunto que não é para a idade daquela criança vai gerar nessa criança um desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai querer crescer rápido para ajudar. Sim. Como o caso da Mery. Quando minha mãe chegava em casa e falava que ficou presa na porta do trem, que minha mãe era costureira, e às vezes ela chegava roxa, que não tinha esse sistema agora que tem, gente, eu ficava assim, não, eu tenho que crescer logo, eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que produzir, eu tenho que tirar a minha mãe dessa situação, recai sobre mim. Entendeu? Então, você ficar observando, você ficar ouvindo os desastres que os seus pais estão passando, eu acho que é muito prejudicial para a mãe. No caso da Mery, quer dizer, perde o pai, geralmente, quem perde o contato com o pai, a família fica, a mãe sai para trabalhar. E se essa mãe falece? Esses filhos ficam abandonados. Quem cuida. Quem cuida. Então, o filho quer crescer rápido para exatamente, se acontecer alguma coisa com a mãe, ela já está grande, ela já cresceu, ela já pode tomar conta, que é o que muito acontece por aí. Então, geralmente, o que mais desenvolve uma carga, uma mãe que está muito doente, que tem uma doença terminal, e isso vai, dependendo de como isso chega nos filhos, vai gerar uma carga emocional nos filhos muito grande. A chegada da vida adulta também é um fator de predisposição, de aumento da ansiedade. Então, assim, a pessoa, às vezes, tem um lar tranquilo, calmo, sem grandes atritos, e conforme ela vai se dando conta da vida adulta, das responsabilidades, ela pode, se ela tem uma predisposição genética, desenvolver uma ansiedade patológica. Com certeza. Por isso, adolescentes que já são tão inquietos, nesse momento de transição, há que se ter um cuidado especial. Só inquietos. Às vezes, Celeste, o adolescente, ele é calado, ele não apresenta esse grau expressivo de hiperatividade. Às vezes, é uma criança bem tranquila, mas, de repente, cria uma ansiedade. Crianças tímidas, crianças que sofrem bullying, Então, há vários fatores que podem influenciar essa predisposição e essa ativação dessa ansiedade patológica. Com certeza. É sempre importante, nós olharmos para essa questão do sistema familiar, isso é muito importante, que grau de ansiedade tem nesse indivíduo, se é muito alto, está acontecendo alguma situação dentro desse sistema familiar que está gerando esse grau de ansiedade dentro do sistema. Eu vejo essa questão muito importante. As doenças que geram ansiedade e, muitas vezes, o comportamento familiar de pais, que a qualquer situação de ansiedade do filho, por exemplo, um dia desse eu recebi uma criança extremamente ansiosa no consultório. Aí eu fui descobrir por que essa criança está tão ansiosa. Ela estava ansiosa diante das provas e estava começando a tirar nota muito baixa. Eu comecei a fazer um apanhado do histórico dela. A mãe sempre fez o dever de casa quase que para ela. Não deixe... Ah, não, porque ela sempre ficava ansiosa. Mas normal que tem que ficar. A criança fica. Mas deixe que ela construa o potencial de que eu sou capaz. Essa criança não construiu porque a mãe ia lá e fazia para ela. O que essa mãe fez? Ajudou? Não. Super proteção. Super proteção. Não prepara as pessoas. Os adolescentes estão usando o quê? Os adolescentes têm uma carga de ansiedade alta por essa transformação. O que eles estão fazendo? Estão indo beber e descobrem que a bebida diminui a ansiedade. Momentaneamente. Conclusão, eles não constroem o que eles têm que construir na adolescência. E isso vai o quê? Gerando... Já tem uma predisposição, como a doutora falou, já tem uma predisposição, vai gerando dependentes químicos, vai gerando... Enfim, todas essas questões, pessoas que vão fazendo sintomas patológicos para a experiência de vida deles. Por quê? Porque não fizeram construções devidas no momento que tinham que fazer. Perfeito. Eu preciso parar. Preciso parar. Preciso fazer. Eu estou aqui, o pessoal está me impressionando ali com o tempo, mas está tão encadeado. Mas vou dar uma paradinha, a gente volta já já e continua falando sobre isso. Vamos lá. Gente, a gente está falando aqui sobre a ansiedade e eu, na minha ansiedade aqui, já entendi que eu não vou conseguir esgotar o assunto hoje. Porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa interessante e é provável que a gente precise de um segundo programa para poder tratar de tudo aqui. Então, já equalizei as minhas questões de hoje. Antes de continuar com as nossas convidadas, eu quero deixar um recadinho especial para você. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07 e torne-se um consultor. Rinode 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí. Então, parece assim, existem graus diferentes de ansiedade? Isso dá para classificar tecnicamente? Existe uma classificação para os diferentes graus de ansiedade ou não? Bom, eu acho que não é possível fazer isso. Há sim um grupo de pessoas que a gente pode dizer que aquilo ali já é uma síndrome do pânico diante de todas a sintomatologia que aquele paciente apresenta, o outro tem um transtorno de ansiedade maior. Síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado, estresse pós-traumático. Então, nós vamos ter um monte de patologias dos distúrbios mentais que você pode colocar o paciente em cada um daqueles ali. Agora, a certeza é o seguinte, que mesmo que o paciente tenha isso ou aquilo ou aquilo outro, o tratamento é o mais importante. E diante do tratamento, não sei se seria tão importante você ter um gradiente. O que você vai ter é assim, como essa pessoa encara, por isso é tão importante a figura de um psicólogo, como essa pessoa encara todos esses transtornos, essa sintomatologia, a forma que esse tratamento vai ser colocado, porque o tratamento principal, a base dele é dentro de uma característica de psicólogo, de uma terapia, pode ser familiar, ou mesmo individual. Então, a gente vai ter pilares importantes desse tratamento, que é a medicação pelo médico, para que esse paciente tenha força, coragem de enfrentar as situações. Então, hoje o que a gente vê de tratamento mais moderno de ansiedade e transtorno, síndrome do pânico, que seria os extremos, seria o enfrentamento, a técnica de enfrentamento. Então, assim, americanos, nos Estados Unidos, eles fazem, tem técnicas virtuais de enfrentamento, coloca o paciente diante do que ele tem medo. Se ele tem medo de lugares fechados, por exemplo, muitos pacientes relatam, tem o medo de andar de ônibus, entrar em túnel, elevador. Então, o terapeuta, ele vai fazer com que esse paciente entre em contato direto com o que ele possui, o medo que ele possui, o pânico, direto, para que ele consiga manter o controle e lhe dá as sensações que ele vai desencadear com aquele processo ali. Ana Paula, eu acho que é importantíssimo a gente observar o seguinte, que essa técnica, ela só deve ser aplicada com acompanhamento de um especialista. Porque muitas vezes, nós pais, temos a tendência de dizer, não, você vai entrar, você vai entrar no elevador, você vai fazer não sei o que. Aí vai gerar crise. Vai piorar, não é isso? Então vai piorar. Porque junto com esse enfrentamento, tem todo um trabalho no processo, no conteúdo psíquico dele. Você vai elaborando, ou seja, como eu já expliquei aqui, vai colocando uma roupa, vai diminuindo um pouco essa ansiedade, você vai estar junto. A figura do terapeuta é uma figura que a pessoa, ela começa a confiar, porque o cliente vai vendo que o terapeuta está certo no que ele está fazendo. ele está se melhorando, não é pegar a pessoa e ir diretamente, todo o processo. A medicação. De um posto, a medicação. Por que a medicação? A medicação muitas vezes é importante porque daí chega estado de ansiedade que a pessoa se suicida. A pessoa cria situações realmente desastrosas. Então aí é necessário a medicação. Perfeito. Alimentação, atividade física, meditação, yoga, atividades que entram em contato com animais, como ecoterapia. Aí a gente entra num leque de possibilidades, mas que o principal profissional que precisa estar nesse ambiente familiar é o psicólogo. Porque tudo isso vai fazendo parte de um processo de conscientização. Sim. De conscientização de por que que você tem essa ansiedade, por que que você tem essas reações. e a partir disso expondo essa pessoa ao enfrentamento dentro de um processo de confiança de que essa pessoa sabe que na hora que ela empacar, vamos chamar assim, ela será tratada, ela terá um profissional ali que acompanha e vai lhe dar segurança. É por aí mesmo, Mary? Justamente. Eu tenho ainda minhas recaídas, mas já já fiz tratamento. O primeiro que eu procurei foi um neurologista, né? Sim. Porque por eu trabalhar em hospital, tinha muita facilidade, amigos médicos, amigos psicólogos, e eu comecei, eu tive que abrir mão, entendeu? Ficar pobre mais um pouco, abrir mão de um emprego, porque às vezes você, ah, apareceu um emprego, você não quer dizer não, é mais uma entrada financeira. Aí você vai aceitando, aceitando, você não sabe dizer não, vai dizendo sim. Não aprendeu a dizer não, né? Desde pequena, né, Mary? Aí o que acontece? Você entra, você chega num ponto que você olha pra sua agenda e fala assim, não, vou ter que arrancar alguma coisa daqui. E você tem que ter essa coragem de abrir mão, eu tive que abrir mão de um laboratório onde eu tinha participação, uma sociedade boa, e fiquei só com dois empregos que, graças a Deus, foi uma escolha certa que hoje eu estou aposentada por função disso. Eu precisei passar, porque não cai uma folha sem que Deus não permita, eu acredito que o que eu passei em outubro agora, completou dois anos, que eu fiz 25 radicirurgias, porque eu fui diagnosticada com uma neoplasia no encéfalo. Por muito tempo, perguntei, Deus, por quê? Eu não perdoei alguém? Eu comi alguma coisa errada? O que eu fiz? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, eu vejo aí minha parentada toda fazendo isso e ninguém ficou doente. Por que, senhor, eu com um marido só estou passando por isso? E precisei fazer uma intervenção de radicirurgia, porque a cirurgia em si a sequela é muito grande, porque ia envolver a perda do hipoglosso, eu ia ter que me alimentar por uma sonda, eu ainda corro esse risco se a radicirurgia falhar. Tem dois anos, o médico deu um prazo de cinco anos para poder esse tumor morrer de fome e desaparecer. Eu estou nas mãos de Deus, né? Mery, assim, é horrível fazer isso, mas eu não vou ter tempo de deixar você contar essa história toda, né? Mas eu não queria, o nosso tempo mesmo, ele está apertado. Essa questão e esse tipo de doença, ele é decorrente da ansiedade? Isso aconteceu com ela pelo processo de ansiedade? Olha, na minha visão, na visão de um terapeuta de família, com certeza, né, ou foi algo que, por quê? O que aconteceu? Com essa crise de ansiedade, ela provavelmente tomou muita medicação, mas eu tenho quase certeza que ela não elaborou as questões necessárias que ela teria que elaborar, por quê? Eu acredito que ela não tenha feito uma terapia de família, ela deve ter feito uma terapia individual e você pode fazer uma terapia individual, mas com uma visão familiar. Eu acho que essa é, eu já fui psicanalista e sei do que eu estou falando. Então, é interessante que faça a visão familiar. Por quê? Porque o sistema não resolveu a questão, ficou tudo em cima da Méria. A Méria era o problema. A Méria que tinha um problema, não, tinha um problema dentro do sistema dela que esse problema provavelmente não foi resolvido. E aí? Então, tomando remédio, camuflou a ansiedade, só que a ansiedade é uma carga. Ela danifica por outro lado. Quando você abafa ela, ela tem que ter outra saída. Sai por algum lugar. Vai sair pelo organismo. Não vai ficar quieta. Retida. Ela vai gritar em algum momento. Ana, apesar do estrangulamento do tempo, eu queria a sua colocação. Agora tem a visão da Ana com a doutora que pode também dar... Não, eu acredito assim, a gente não pode fechar de uma forma tão hermética, né? Pode ser, e tem muita coerência que a doutora falou, mas pode ser que ela tivesse já essa pré-disposição para esse tumor, esse tumor aparecesse em outro lugar, ou ela tivesse tido um fator irritante de outra, que não é essa busca pela culpa, né? Mas que fosse de... Por exemplo, ela trabalhou em lugares que mexiam com química. Então, tudo pode acontecer. Sim, é verdade. Então, a gente... Lógico que o poder do psiquismo é muito grande. É intenso. É intenso. É um fator irritante importantíssimo que a gente não pode deixar de elaborar. Mas há outros fatores que podem acontecer. mas eu concordo com a doutora. Perfeito. É importante a gente fazer as colocações porque podem ser outros fatores, mas fatores da ansiedade, fatores não tratados, eles também podem gerar doenças, patologias, dos mais diversos níveis, não só nas questões emocionais, né? Mas causando problemas físicos, etc. E que precisarão ser tratados. Com certeza. Na verdade, o que a gente está deixando aqui para você é que se você tem uma ansiedade que ela já foge dos padrões, precisa ser olhada e precisa ser cuidada, precisa buscar apoio em especialistas. Porque o Senhor, Ele levou sobre Ele todas as nossas ansiedades, mas Ele tem nos ensinado que Ele também deixou os médicos para cuidarem da gente aqui nos mais diversos segmentos, não é isso? Ele nos ensina isso. Vamos para o nosso último intervalo e você já sabe que quando a gente volta desse intervalo a gente volta com boa música e hoje, muito boa música, voltamos com o J.A. Cabeça pra cima subestimando minha capacidade de ser Um dia se der como um borrão Faz parecer que nada tem razão E a tristeza vem querer me derrubar Mas eu vou controlar essa vontade de chorar Não quero não quero mais brigar Pra alguém e alguém me aceitar Do jeito que sou Do jeito que sou Não pode duvidar de mim Eu vou seguir até o fim O que você pode fazer Não se parar a vencer Sou vencedor Sou vencedor E nada Nunca pode me parar Eu vou continuar Sou vencedor Eu sei que nem sempre posso esperar Receber Davi Do que costumo dar Mas o que não me matou Mais forte me deixou Eu sei que essa força pode te incomodar Eu tenho minha marca do amor E ela brilha Seja onde for Não importa se a escuridão vem Pois a noite mostra a força que ela tem Não quero não quero mais brigar Alguém alguém me aceitar Do jeito que sou Do jeito que sou Mas pode cuidar de mim Eu vou seguir até o fim O que você pode fazer Pode fazer Nesse para vencer Sou vencedor Sou vencedor E nada nunca pode me parar Eu vou continuar Sou vencedor Pois tem um Deus que me mantém de pé Meu tudo Minha força segue Ele é Foi por mim que seu filho Ele entregou E de todo pecado me purificou Não mais vivo Eu Mas Cristo vive em mim Eu sei que Ele está dormindo até o fim E Cristo Sou mais que vencedor Mais que vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Que nada nunca pode me parar Eu vou continuar Sou vencedor Sou vencedor J.A. Isso aí, muito bom, muito bom. Você é um vencedor, você é ansioso? Eu sou ansioso, mas eu tento controlar. Perfeito, perfeito. Muito boa a música, perfeita, né? Dentro do tema que a gente está falando, a história dessa música é de alguém que controla a sua ansiedade, por isso é um vencedor, não é isso? Muitíssima obrigada por você estar aqui hoje com a gente, abençoando nossas vidas, do nosso telespectador também. Eu que agradeço. Prazer enorme e eu volto já, já, já contigo, tá bom? Queridas, é isso aí, né? Muita coisa ainda para ser falada, um tema para a gente voltar a ele, com certeza, né? Aprofundando alguns pontos disso. E eu tenho que agradecer a presença de vocês, muito bom, muito bom, acho que foi um programaço. Só despedida, rapidinho. Estou feliz de estar aqui, nem cheguei cinco horas antes porque eu vou viajar assim, cheguei cinco horas antes, eu faço o culto no aeroporto, escovo o dente, lavo a cabeça, faço tudo no aeroporto. Porque eu sou ansiosa, então eu tenho que estar logo lá. Eu cheguei no meu casamento duas horas antes do marido. Alguma noite, eu já fiz isso? Beijo para vocês, foi muito bom conhecer vocês, gente. Ansiosa, obrigada. Eu agradeço muito, adoro ouvir esse programa, vejo esse programa pela internet e adoro. e coloco para todo mundo no Facebook, para todo mundo ver, porque é um programa maravilhoso. Muito bom, muito obrigada, querida. Bom, também agradeço o convite. Gosto muito e muito de estar aqui com vocês, né? É sempre muito agradável, muito satisfatório. E também, assim, eu me sinto muito bem de poder estar ajudando esse público que está vendo o nosso... Já estou chamando de nosso programa. Mas é nosso mesmo, é isso mesmo. de estar vendo o nosso programa, né? Porque, realmente, eu sei o quanto eu recebo mensagens, e-mails, telefonemas, o quanto ajuda as pessoas. Então, eu fico muito gratificada de receber o convite e de estar aqui com vocês. É isso mesmo, querida. E eu agradeço muito. Foi um prazer conhecer a doutora Ana Paula, né? Conhecer a Lia Améria, a ansiedade da Améria. Não sou uma pessoa extremamente ansiosa, graças a Deus. Eu já fui, já fui. Mas trabalho com bastante gente. É isso aí. Eu estou ansiosa. Olha, e é isso mesmo. Sabe, a gente tem uma alegria enorme e é uma bênção poder ter vocês aqui, porque eu tenho absoluta convicção de que a gente consegue abençoar vidas. A abençoar vidas, abençoar vidas talvez como a sua que está aí nos assistindo nesse momento. Obrigada também pela sua confiança e participação conosco. E deixo vocês, nesse final de programa, ainda com a boa música do JA. Fica na paz. Sabe como é a gente se apaixona? Fica na adolescência e pensar que tudo é perfeito. Então se decepciona e vê que o mundo não é bem desse jeito. E foi aí que eu o conheci e eu encontrei um amor verdadeiro. Descobri que o que eu procurava estava sempre ali, do meu lado. Senhor, eu te encontrei com a voz verdadeiro. O que procurei neste mundo de luz? Hoje, no amor que na cruz, sacrifício se fez. Estou apaixonado por te vendo. Oh, 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 oh Tchau.